Olá meu amigo, olá minha amiga, estou aqui no Clube Aquático Tcharaju e vim hoje aqui para mostrar para vocês o complexo da piscina térmica, que é esse prédio que está atrás de mim aí e ele passou por uma interdição agora nos meses aí e por um processo de recuperação do telhado. O telhado estava com problemas e a gente resolveu restaurar, recuperar então, por uma necessidade até, esse telhado. E aí a piscina ficou interditada por uns 60 dias, mais ou menos, um pouco mais, talvez, não lembre exatamente, mas eu quero dizer para vocês que nessa quarta-feira, dia 5 do 6, 5 de junho agora, será a reabertura oficial do complexo da piscina térmica aqui no Clube Aquático Tcharaju. O associado vai receber esse prédio de volta com toda a segurança no telhado, foi feito todo um processo de recuperação, então está seguro, está confiável, está novinho em folha. Além disso, foi recuperado também os pisos do banheiro, como vocês podem ver nas imagens aí, foi feito, refeito os pisos dos banheiros, a sauna está também funcionando direitinho, então nessa quarta-feira tem aí os exames já para quem precisa, quem é sócio. E aí para você que não é sócio, vem para o Clube Aquático Tcharaju, é lazer o ano inteiro. Nós temos aí então o complexo da piscina térmica, aqui do meu lado tem a piscina para usar na temporada de verão, o salão de eventos, nós temos também o ginásio de esportes poliesportivo, que pode trazer teu grupo aí para fazer um futebolzinho, a cancha de bocha, todo o complexo aí funcionando o ano inteiro, os quiosques, os quiosques, todos eles à disposição aí do sócio do Clube Aquático Tcharaju, então por isso do slogan é, é lazer o ano inteiro. Então, gente, piscina térmica aí a temperatura vai estar a 31 graus, conforme eu conversei com o seu Leopoldo, prontinha para receber você sócio associado do Clube Aquático Tcharaju nessa quarta-feira, dia 5 do 6, 5 de junho, a reabertura oficial aqui do complexo da piscina térmica do Clube Aquático Tcharaju, que passou por reformas. Então, vem, usufrua desse espaço que é seu, meu querido sócio. O convite está feito? Quarta-feira, então, a partir das 18 horas tem exame e vem para cá usufruir desse complexo aí todo aí para você. Feito o convite? Um abraço, até mais!